Outra hora no vale do Pindaré Anqui das Vila e dos Canaviais Predominava o índio a Managé Em meio às sombras dos babas suais Plaguei o abuso lugar mais proteção Pela pesca, lavoura e pecuária E pelo exemplo de Dona e Mês Dalvão Entre outras mestras extraordinárias Brava gente, terra amada, lá de paz, hospitaleiro Ó Santa Inês, vertigiada, neste solo brasileiro Considerada a principal cidade da região, Santa Inês é reconhecida em todo o estado Pelo grande potencial econômico e comercial Terra de gente humilde, hospitaleira e acolhedora Uma cidade promissora, que tem no seu comércio forte e lucrativo Um grande atrativo para a instalação de novas empresas Mas como tudo começou, quem foram os principais personagens Que contribuíram para o nascimento de Santa Inês? Esse ano, nós fomos em busca de respostas em uma escola da rede municipal de ensino E é na sala de aula que os alunos começam a aprender um pouco mais sobre a história do município de Santa Inês O primeiro nome, data de emancipação, como se deu o processo até a antiga Ponta da Linha se tornar a cidade de Santa Inês O nome Santa Inês não foi desde o início Que antes, Santa Inês era a princesinha de Pindaré E que ela tinha o nome de Ponta da Linha, Aldeia dos Preços, Conceição e por fim Santa Inês Santa Inês só foi recebido o nome de Santa Inês por causa de um voto Pelo sucesso de uma gravidez de risco que uma moça teve Aí por isso o nome Santa Inês na nossa cidade É interessante ver que Santa Inês evoluiu muito Porque antigamente ela era ligada à Pindaré Mirim E ela se desenvolveu muito E a gente percebe essa mudança atualmente Vocês imaginam como era a cidade antes? Vocês viram fotos? O que deu para perceber? Qual a imagem que vem à cabeça com vocês tendo essa leitura de como era Santa Inês Antes ligada à Pindaré A linha do trem Que foi muito importante para o desenvolvimento da cidade Ferrovia Também teve um aumento muito grande no comércio Vocês já foram no Engenho Central? E deu para verificar? O que deu para imaginar como era antes? Sim, porque tinha pelas fotos que aparecem lá O povo devia trabalhar muito, muita mão de obra escrava E aquilo mostra também que o desenvolvimento da nossa cidade O desenvolvimento das coisas e que a memória daquilo não pode ser esquecida Ela tem que ser lembrada ali e seguir adiante É uma história também, né? É uma cidade bem antiga E é um orgulho morar na minha cidade Porque é bom saber que ela evoluiu bastante Em questão dos prefeitos, autoridades e tudo Houve uma grande evolução E antes é bom relembrar também que A Rua do Comércio antes era chamada de Rua da Boiada Porque ela era percorrida por Carroças de Boa E hoje em dia ela é a Rua do Comércio Ela tem o comércio, o próprio comércio dela Sem depender de mais ninguém Santo Inês foi muito importante Apesar de não mostrar muitos livros de história Porque foi uma das primeiras cidades que receberam energia elétrica Pelo Engenho Central E eu acho que isso foi bem importante Para o desenvolvimento da cidade, a eletricidade na época Sou professora da escola Bandeira Tribuse Ministro da História na sala de oitavos e nonos anos E esse ano nós procuramos o tema Para trabalhar com nossos alunos sobre a nossa cidade Que diz, minha cidade tem história e tem memória Por que isso? Porque nós vem resgatar todo o processo Da fundação à emancipação aos dias atuais Porque os alunos eles procuram Também conhecer e interagir Do que está mudando O que precisa ser mudado Então é importante a gente estar sempre Resgatando e suicidando na memória dos nossos alunos Sobre situações adversas da nossa cidade O que precisa melhorar De que forma pode ser melhorado Então através das pesquisas e dos estudos deles Há esse debate em sala de aula Roda de conversa Onde cada um expõe aquilo que pesquisou E Santa Inês tem uma história bastante marcada Porque era habitada somente por escravos Os escravos daqui Trabalhavam somente com a cana de açúcar Santa Inês era um lugar Ou seja, um lugar onde tinha bastante plantação de açúcar Onde os povoados de Pindaré Vinham para cá Tiravam o açúcar e levavam para o Engenho Central Onde fabricavam os açúcares e exportavam para as outras cidades Para o Portugal, para o Rio de Janeiro Onde lá ia ter a sua comercialização E os primeiros moradores de Santa Inês Foi Mani, Viana e Severino da Costa Ou seja, como eles foram os primeiros habitantes Eles com certeza eram os maiores donos As melhores plantações de açúcar E nós tivemos como primeiro prefeito Prefeito mesmo de emancipação de Santa Inês Benedito Sabac Tomé Que foi grande, feito de muitas obras Porque Santa Inês estava no caminho da coisa Então ele foi Com certeza ele abriu os primeiros hospitais E Santa Inês teve muita luta Para poder se tornar uma cidade Que é hoje Onde lá ia ter a luta E o Pindaré Lante das vilas E dos canavias Predominava o índio A managé E meia sombra E os papás suais Louro após O lugar mais projeção Pela pesca A lavoura e pecuária E pelo exemplo De dono em descapão Entre outras festas Extraordinárias Trava gente Terra amada Lá de paz Hospitaleiro Ó Santa Inês Prestigiada Neste solo Brasileiro Ó Santa Inês Prestigiada Neste solo Brasileiro Dar Ver located Última Trairler